Olá amigos, aqui fala o professor e vereador Adelmo Rodrigues, estou na guia. Essa aqui é uma das ruas principais da guia. Não parece, mas é uma das ruas principais. Todas as escuras. Hoje é dia 5 de janeiro de 2019. Nós já havíamos denunciado da rua principal algumas lâmpadas e outras de particulares, mas assim está a guia. Toda queremos aqui denunciar esse descalabro e requerer providências à Prefeitura Municipal de Boa Viagem, pois é inadmissível. Distrito que guia totalmente as escuras já há alguns meses e a população reivindica e cobra providências. Aqui, vereador Adelmo Rodrigues, muito indignado e requerendo providências à Prefeita Aline Vieira e àqueles que fazem a gestão pública municipal. Distrito de Guia, as escuras, há exemplos de outros distritos.